Opa, opa, irmão, irmão, tá bom então Um salve pros irmão e pra guerreira de plantão Que tão junto com nó e sua vão Uhul, uhul, tristeza aqui não, firmeza Uhul, uhul, tamo junto nos irmãos Chegou, junto negar Pronto, soldado que nos gela no confronto No ponto, com pano de ninguém Xará, pano rasga é pros fracos E aqui é mais que pá Uhul, essa aqui foi feita pra você Pode crer, tira uma onda aí sem se perder Com o general no poder Fica bem louco o rolê E a gente pega um dois sem merecer Mesmo sem ver, porque Vamos viver, vamos correr É quente, bola com nóis e solta a voz pra gente Vamos viver, vamos correr É quente, bola com nóis e solta a voz com a gente Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga nóis, canta sim Eu nasci pra vencer Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado Liga nóis, canta sim Agora eu vim pra buscar Agora eu vim pra buscar Agora eu vim pra buscar Paz, tudo nosso O verbo que fortalece Diz pra mim que eu tudo posso É isso, man Sinto o clima que incendeia É isso, man O som que impregna na veia Na moral Um, dois, mil A geral tá mil Mil grau Venha sentir o que tá fenomenal Só quem é Só quem é Só quem é Só quem é O malandro de verdade sabe aonde foi o pé Só quem é Só quem é Vem na fé, né E seja o que Deus quiser Vamos rumo à vitória Agora é a hora Simbora, não chora No final é só glória Tem uma paz no mundão Esperando cê cair Pra te julgar E no pião ficar Só de pipipim Olha lá o vacilão Não falei É isso aí Chegou a hora do retão Vamos provar Cantando assim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Tamo junto, misturado Envolvido lado a lado Liga nóis Canta assim Eu nasci pra vencer Tamo junto, misturado Envolvido lado a lado Liga nóis Canta assim Agora eu vim pra buscar Tamo junto, misturado Envolvido lado a lado Liga nóis Canta assim Tamo junto, misturado Envolvido lado a lado Liga nóis Canta assim Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Eu nasci pra vencer Eu nasci pra ganhar Não aceito perder Agora eu vim pra buscar Agora eu vim pra buscar Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande Eu sou e me enviou Eu tenho um chamado E as chamas vão me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia E eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande Eu sou e me enviou Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Jamais vão me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não